Um idoso de 82 anos faleceu no sul da Espanha, como consequência das altas temperaturas que afetam o país há mais de 10 dias. Outras quatro pessoas foram hospitalizadas em Andaluzia nos últimos dias, duas das quais já receberam alta. A Agência Estatal de Meteorologia previu temperaturas de até 41 graus em algumas regiões de Madrid, mas termômetros na cidade chegaram a registrar 43 graus nesta semana. As pessoas na capital espanhola se refrescam em fontes espalhadas pela cidade. As autoridades recomendaram o consumo de líquidos e pediram que a população evite se expor ao sol. Alguns restaurantes também se adaptaram para melhorar o ambiente. Essa turista britânica disse que está gostando das altas temperaturas. Eu gostaria que Londres fosse assim todos os dias. Eu adoro o calor, mas quando eu voltar para casa o tempo vai estar horrível. Outros visitantes parecem estar sofrendo com o clima quente da capital. Somos da Argentina, então o impacto é muito grande. Acabamos de chegar da Alemanha e lá estava muito mais fresco. 34 províncias do país estão em alerta amarelo ou laranja em função das elevadas temperaturas. O governo alertou para o perigo de incêndios florestais e de complicações de saúde para doentes e pessoas de mais idade. 4 províncias do país estão em alerta amarelo ou laranja em relação das elevadas temperaturas. 8 províncias do país está em alerta amarelo ou laranja em relação a imputas de saúde para o perigo de incêndio. 4 províncias do país está em alerta amarelo ou laranja em relação a imputas de saúde.